E aí, pessoal, eu fiz um gomo aqui, certo? Aí tem mais um aqui, dois, três, quatro, o balão tem quatro. A gente vai estar fazendo em duas partes aí, certo? O vídeo, vamos estar ensinando como que faz pra colar os gomos. Primeiro, esses quatro gomos, certo? Depois os outros quatro fechando pra mão, depois a gente vai estar ensinando aí fazer a boa, tá certo? É isso aí. Tá dando um pause? Vamos lá. Um gomo aqui, certo? É o primeiro. Aí você escolhe, pega o próximo gomo, se tiver decoração, cola na ordem certa. Se não, cola normal. Vocês fazem o primeiro, abre o próximo gomo, vai em cima do outro certinho. Deixa a famosa bainha, põe um peso, cola. Se o balão for grande e tiver boca de engate, já pode estar descendo uma linha aqui, certo? Uma linha por gomo, pra poder amarrar a argola depois. Mas como o meu tem um metro e vinte, eu não vou estar fazendo não, certo? Então, a gente tem que arrumar direitinho, pra ficar tudo igual, senão fica estranho. Aqui, vamos lá. Lembra lá do esquema. Uma ilistrinha grossa de cola. Certo? Passo na bainha, deixo uma bainha de um centímetro. Pega aqui, parte reta, cola reta. Parte, aqui já começa meio a arredondar. Você modela com a mão. Aqui, aqui é mais pra dentro, então você empurra com o dedo. E vai jogando com o outro pra fora, aqui, ó. Entendeu? Pra ir dando formato ao gomo do balão. Aqui já começa a arredondar legal, certo? Você só passa ali, tá? Graçinha de cola. E aqui. Você está me vendo? Aí, olha aqui. Empurra aqui com a mão. Certo? Aqui já é arredondado. Vamos ver. Vai dando a forma para o balão. Observe. Deixa eu empurrar mais pra cima aqui. Pra vocês estarem vendo. Tem pouco espaço aqui. Certo? Vamos lá. Põe o peso. O peso. Vem na bainha. Sacola. Vem aqui. Cola. Certo? Você vai arredondando. Nota que aqui vai fechando. Já vai diminuindo. Então, você pode vir aqui. A sacola. Aqui ainda arredondo. Você arredonda. Aqui está meio reto. Aqui você vai empurrando com a mão. Certo? É só em balão pequeno que tem essa frescura, viu? Porque balão grande, que ele vai dar de 20, 30 metros que você vê, é retão. Porque a distância entre um ponto para o outro é grande. Então, fica bem mais fácil. Só para o pequeno que tem essa frescura. Põe o peso. Aqui assim. Parei aqui. Então, aqui já é o bico. O bico é reto, que é mais fácil. Aqui ainda é para dentro. Então, você empurra um pouco. O bico é reto. O bico, como sempre, atrapalha. Você pode soltar ele um pouquinho. Pronto. O bico, certo? Aí. Colamos o gol. Certo? Certo? Colamos um gomo. A gente volta um gomo aqui. Para trás, lembra? Ele está assim, se cola, vira para cá. Para poder estar colando e pronto. Está dando um pause? E tomando aqui. É o mesmo esquema. Pega o outro gomo. Abrir. Arruma certo? Aqui, certo? Para ter a bainha. Corre aqui. Bezinho. Bainha aqui. Cola. Cola. É o mesmo esquema. Aqui. Reto. Cola reto. Está arredondado. Acompanha o gomo de baixo. Puxar um pouquinho para cima. Para vocês podem ver. O peso. Outro peso aqui do lado. E acompanha. Parei aqui. Parei aqui. Passa mais cola. E cola aqui, certo? Vai acompanhando. Aqui ele é bem redondo. Que é a parte mais gordinha do balão. A famosa batata aí. Aqui. Parei aqui. Parei aqui. Vai colando e acompanhando. Sempre. O gomo de baixo, certo? Nunca passar mais a conta. Para não enforcar. E para atrapalhar a silhueta. Do seu balão. Outro peso aqui. Cola aqui. Vou puxar um pouquinho aqui para vocês estarem vendo. Aqui. Temido bico. Temido bico. Temido bico.